No Nordeste Mineiro, a polícia apreendeu duas carabinas, uma submetralhadora e farta munição escondidas no porão de uma casa. Olha lá, olha! Não, aí sim! Aí sim! Aí nós vamos falando de submetralhadora. Cruz credo. Fuzil também, olha lá. O caso foi registrado na cidade de Teoflotone. Fantone, meu filho! Ei, Fantone, a guerra tá lá pro lado de Israel, mas pelo amor de Deus! Aqui tá parecendo a faixa de gás, Fantone! É, Nicolmé, mas acontece o seguinte, assim como lá, aqui também tem gente que sabe localizar esse material. Esses armamentos, eles foram retirados de circulação por uma atuação do Grupo GEPA sob o comando do Sargento Micael. As informações foram passadas, foram monitoradas, todas as informações. O imóvel foi monitorado e no final de semana chegou a hora da equipe ir até o local e localizar essas armas. Nicolmédi são armas, não são armas de produção industrial, não é aquela que você vai lá e compra em algum lugar, não. São armas modificadas. Segundo o Sargento Micael, quem construiu, quem montou essas armas, essas submetralhadoras e as duas, tem gente que chama de carabina, mas eu prefiro chamar uma delas de fuzil. Tem até um bico de lança-chamas aí, Nicolmédi. Você tem uma ideia? É uma parte é submetralhador, outra é bico de lança-chamas. Fizeram uma montagem aí, no final das contas é uma arma de alto poder de destruição, Nicolmédi. Capaz até de furar colete, furar chapa de grosso, aquelas chapas de carro de transporte de valores. Olha, melhor deixar o Sargento Micael falar dessa ocorrência. Durante a chegada da equipe, nós percebemos que o indivíduo evadiu do local indicado na denúncia e durante buscas naquele local, em um primeiro momento, a equipe localizou algumas porções de droga, 16 tabletes pequenos, um tablete maior e algumas porções de maconha, bem como uma balança de precisão, material eixo que estava escondido em uma construção. E durante essas verificações, nós estendemos até algumas casas que se encontravam na parte de baixo da via pública, local inclusive onde houve uma queda de parte da via, e nós conseguimos chegar até o fundo da residência indicado na denúncia. Deparamos com o indivíduo, o qual relatou que seria oriundo do Rio de Janeiro e que estaria morando naquela localidade há cerca de 30 dias. visualizamos durante a abordagem esse indivíduo, uma caixa que se encontrava debaixo do quarto dele, um pequeno porão debaixo do quarto. Esse indivíduo nos relatou que ele não sabia o que havia dentro daquela caixa. No entanto, ao recolher aquele material, nós já localizamos uma arma longa, que constatamos posteriormente, trata-se de uma carabina adaptada para o calibre 9 milímetros. Também debaixo desse porão, nós conseguimos localizar uma bolsa, contendo em seu interior uma submetrolhadora de fabricação artesanal, calibre 380, mais uma carabina, essa segunda carabina estava sem o cano, mas ela está adaptada para a munição 380, bem como 76 munições calibre 9 milímetros, 16 munições calibre 380. Para fazer esse tipo de adaptação, tem que ser uma pessoa capacitada para esse tipo de coisa. Nós percebemos ali que são armas de fabricação artesanal, temos a carabina adaptada para o calibre 9 milímetros, a gente percebe ali um cano de alma arraiada, nós temos ali um quebra-chamas que foi adaptado, e a princípio, coisa de que realmente, de quem entende. Bom, Nicomédi, aí está o resultado dessa ação do Grupo GEPAR, a retirada dessas três armas de alto poder de fogo, e isso é uma representação clara de paz, significa paz para o Teoflotone, segurança, você imagina um profissional de segurança pública, ele chega na ocorrência, e o cidadão infrator está com a arma dessa. Então, Nicomédi, essa apreensão vai representar muito o cidadão que foi encontrado com essas armas em casa, ele foi recolhido ao presídio, até que a justiça possa avaliar juntamente com a polícia civil a conduta dele, mas isso, Nicomédi, está sendo muito comemorado pela segurança pública, porque representa paz à população e segurança aos profissionais que trabalham diuturnamente na preservação da nossa integridade física e patrimonial. Sem contar, né, Fantônio, que para além disso, investigações vão acontecer decorrente desse tipo de apreensão, para saber qual é a ligação, de onde é que veio isso, é claro que é um trabalho agora já da polícia civil, né, a primeira parte foi o trabalho aí liderado pelo sargento Micael, que esse é fera, né, esse é fera, esse é fera, né, porque é meu amigo, não, é um dos melhores policiais de Minas Gerais, disparado, esse aí é monstro. Quando o governador Zema estiver aqui de volta, vão falar, ô governador, só tem que dar a medalha de oferta tiradense para o sargento Micael Latoflotone, que esse é, como é que o cara vai em cima do negócio desse, né? Quer dizer, em muitas dessas armas, Fantônio, por vezes, nem em algumas viaturas da polícia militar não tem dessa arma. É, é, porque é uma arma específica, quer dizer, tira de circulação e aí a investigação por parte da polícia civil para saber onde é que veio isso, né? Ah, mas a nossa região é cortada por um rodovio importante que liga a região do Rio até lá na Bahia, eu sei, gente, mas não pode, né, na nossa região está acontecendo um negócio desse não. Antigamente, a gente falava desses artefatos aí, é coisa de capitais, né? É, as capitais principais do país, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, onde tem muito isso, Salvador e outras tantas capitais desse país, né? Agora nós estamos falando de uma cidade aqui, do Vale do Mucuri, uma cidade de Orbeira, uma região aqui onde a gente procura viver na base da paz, mas essas coisas têm acontecido por aqui, né? É, Micael foi em cima lá, ó. Olha o resultado, olha lá. Como é que é o nome da arma lá que falou? Não sei o que, quebra o que, ou o diretor quebra-chama? Que? É, e o que que é isso? É, atira, hã? O bico lá, atira e faz o que? Sai fogo? O que que é esse quebra-chama? Não sei o que que é isso, não? Ah, pra cortar o fogo, né? Na hora que dá aqueles, o impacto, entendi. É, diz o especialista aqui que dá mais precisão pra arma. É, eu não olho muito isso não, porque a minha precisão com armamento é em qualquer armamento, né? Acerta qualquer, qualquer distância. Aqui não tem jeito, não. Ô, parabéns dobrado, que essa semana é aniversário dele, né? É, ele tá completando aí o aniversário aí. Obrigado, Fantoni e Vitor Cui.